Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom meus amores, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma dica caseira que eu fui marcada lá no Instagram de como você fazer o seu primer fix igual esse aqui da MAC que todo mundo sabe que ele é maravilhoso então se você quer ter um primer como esse, bem facinho de fazer, caseiro fica aqui nesse vídeo, deixa o seu like pra você ver como que é fácil fazer um primer desse super fácil aqui no canal Flor do Oriente, então vamos ao vídeo Bom meus amores, então pra você estar fazendo esse fix você vai precisar de uma quantidade exata aí pro seu vidrinho de água termal ou você pode substituir pelo soro fisiológico eu estou colocando a minha água termal porque pra mim é mais fácil de comprar do que o soro fisiológico aqui no Japão, tá? mas o benefício é o mesmo termal ou até mesmo soro fisiológico depois disso você vai precisar da glicerina eu estou usando essa também do Japão, você vai precisar de 5ml de glicerina colocando dentro da sua água termal ou até mesmo do seu soro fisiológico você é só isso mas se você quiser usar só assim na sua pele ótimo, vai fazer os mesmos benefícios do que a receitinha em diante que eu vou estar mostrando pra você essa misturinha você pode estar usando em cima da sua maquiagem, tá? e antes da maquiagem também pra estar ajudando a fechar os poros e também, gente, ajudando a fixar a sua maquiagem até hidratar a sua pele então o que eu estou fazendo aqui agora? eu vou colocar um pouquinho de pigmento de sombra dourada pra dar um ar de pele iluminada, gente se você quiser usar uma sombra pode, mas eu estou usando um pigmento olha só a diferença que fica esse fixador de maquiagem gente, olha só que lindo que fica, não é? então, gente, olha só, eu amei essa misturinha eu fiz o teste com as duas e eu super aprovei usar os dois métodos eu com certeza vou usar muito essa misturinha porque realmente eu gostei muito mesmo, tá? então, olha, é bem simples de fazer, vocês viram? após isso é só aplicar na sua pele então, gente, pra você terminar de finalizar vamos colocar dentro de um vidrinho pra estar passando pra um borrifador o borrifador, eu aconselho vocês comprarem aquele que espirra bem no seu rosto, tá? que não vai prejudicar a sua maquiagem então, eu estou colocando nesse vidrinho limpinho que eu comprei aqui e pra já ficar fácil de utilizar aqui na minha pele olha só como que fica, gente é encantador, não é verdade? eu amei eu aconselho você também deixar na geladeira viram como que é simplesinho de fazer? muito simples e fica com a pele magnífica bem iluminada, gente muito, muito mesmo então, aguardem que eu vou mostrar pra vocês lá no Instagram o vídeo, tá bom? e aí, gente o que vocês acharam de ver esse primer fix caseiro aí? vocês viram como é fácil de fazer? existem duas formas de fazer aí que eu achei maravilhosa eu testei as duas e eu gostei muito esse aqui é o meu, que é caseiro e eu fiz ele com pigmento aqueles pigmentos de sombra dourada gente, fica muito bonita a pele olha só eu vou aplicar nesse lado aqui pra vocês verem que ele deixa uma pele bronzea eu sei que eu tô um pouco bronzeada porque eu estou indo na praia sempre então, vocês devem estar até me estranhando a minha cor porque eu estou bronzeada devido à praia, né? que eu tô indo todo final de semana mas, ó gente, ele tem um brilho que é maravilhoso, sabe? e se você quiser usar assim como eu estou passando sem nada na sua pele também dá que ele vai hidratar a sua pele e também vai deixar a sua pele com aquele ar de bronze e aquele bem iluminado assim, aquela pele iluminada e isso fica lindo fica divino, gente vocês vão amar, meus amores olha façam aí que vocês vão gostar bom, eu podia muito bem fazer esse vídeo aqui uma maquiagem passar por cima esse fixador aqui, né? mas eu vou fazer uma maquiagem e vou fazer esse teste lá no meu Instagram essa semana então, se você não me segue no meu Instagram me siga lá, gente que eu vou fazer pra vocês a maquiagem testando esse fixador lá pra quem não sabe esses fixadores aqui primer ele serve pra fixar a maquiagem não deixar a sua maquiagem muito pesada muito carregada e nem craquelada muitas vezes a maquiagem da gente craquela principalmente se você tem muitas linhas de expressões ela costuma craquelar então, depois que você faz toda a sua maquiagem você passa um fixador desse que é um fixo deixar a sua maquiagem assim com ar de bem leve não com aquela pele carregada sabe, gente? então, é bem facinho de fazer aí vocês viram que foi bem fácil de fazer olha só, gente fica muito iluminado muito e muito macio a sua pele já hidrata, tá? com esse fixador então, gente o vídeo de hoje foi esse eu espero ter ajudado a você aí fazer esse fixo na sua casa se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu gostei compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês que de alguma forma vocês vão estar me ajudando e ajudando outras pessoas que também quer fazer um desse principalmente aquela sua amiga que ama maquiagem eu tenho certeza que ela vai fazer tá? deixa o seu sempre na geladeira que é muito melhor porque ele vai estar geladinho e nossa pele também vai absorver e vai ajudar a fechar os poros devido a estar gelado tá bom, meus amores? gente, o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado tá? fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau